Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 29 de novembro de 2017, 17 horas e 38 minutos. Agradeço a todos aqueles que assistem, seja aí após o fechamento, à noite, na madrugada ou na manhã do pregão seguinte. Meu muito obrigado pela audiência de todos os dias, pessoal. Eu aproveito para dizer que as matrículas para imersão técnica presencial em São Paulo já estão abertas. Nós abrimos hoje. Então, nela, você tem a oportunidade de acompanhar em tempo real as minhas operações e aprender todas as estratégias e pontos importantes para a tomada de decisão. É muito parecido com a imersão online, só que ali você me vê. Eu fico com o meu computador de frente para os alunos. A minha tela fica espelhada num telão de projeção. Ali os alunos conseguem ver tudo aquilo que se passa na tela do meu computador. Então, pessoal, eu vou falar maiores detalhes aqui. A minha ideia é que você tenha condições de gerir, administrar seu capital e tomar suas decisões. Então, data 12 e 13 de dezembro. Hotel Wall Street, na Paulista, ali na Rua Itapeva. Começa às 9, Coffee Bake 10 e 30 às 11, em cortesia. Aí o almoço meio dia 30 às 14 e 30 por conta do aluno. Aí tem um Coffee Bake 16 horas, 16 e 30, mas uma cortesia termina às 18 perto do leilão de fechamento. Ok? Então, tem link dedicado de internet com alta velocidade, ar-condicionado e cadeiras confortáveis, pontos de energia para equipamentos eletrônicos. Se você tiver que carregar teu smartphone, teu iPad ou levar teu notebook, tem tomadas à vontade. Os Coffee Breaks que nós falamos. Então, para você operar junto comigo, você tem que levar teu notebook ou smartphone. E tem uma conta aberta numa corretora de valores que te dê a possibilidade de operar com ações e contratos futuros de índice e dólar. Então, os alunos conseguirão acompanhar todas as operações, estratégias e análises através de um telão instalado na sala do evento. Que transmitirá tudo o que acontece na tela do computador do trader Wagner Caetano. Por um acaso, aí sou eu. Ok? Então, você consegue clicar aqui e se inscrever. Tem um mini currículo meu. Eu vou deixar esse link com todas essas informações na descrição do vídeo. E aqui eu gravei também maiores informações, um vídeo rápido para que você possa saber de algo que tenha ficado pendente ou alguma informação que não ficou clara. Pessoal, os bônus, 30 dias de cartesia. A mesma plataforma que eu uso, o Passaporte Premium de 12 a 22 de dezembro. O e-book de análise técnica que eu desenvolvi para nivelamento da turma. Ok? Então, verifique seus dados de cadastro no ato da compra, pessoal. Por que a gente escreve isso daqui? Para ver se teu e-mail está correto. Que é através dele que você vai receber acesso depois ao período do Passaporte Premium. Mas vai ter uma novidade para essa turma. A gente está desenvolvendo no Tror um ambiente educacional, de convivência, uma área de membros. Então, além de mandar os informes via e-mail, a gente vai disponibilizar ali também. Vai ser a primeira turma que vai ter essa novidade. Aí tem todas as perguntas frequentes aqui. Sistema de pagamento, fala detalhes sobre o treinamento, dá para parcelar no boleto, cartão de terceiros. Aí tem aqui o primeiro lote promocional, de 27 a 30 de novembro. Primeiro, deixando bem claro que a gente divulgou para a pré-lista. Então, a gente teve a metade das vagas preenchidas, a metade a gente está abrindo ao mercado. Então, primeiro lote você paga 2,5 a vista, depois tem o segundo e o terceiro lote. Aqui tem maiores informações sobre o hotel. Qualquer dúvida, toptraders.com.br. Pertinho do metrô, pessoal. Então, vamos aos estudos. Vamos aqui ao gráfico do Ibovespa. Ibovespa na tela. Bom, hoje é um dia de domínio vendedor. A gente viu que ontem o mercado chegou a trabalhar acima da linha de tendência de baixa. Mas entrou força vendedora, empurrou o mercado e ele fechou em alta, mas perto da mínima, com uma longa sombra superior. Hoje, o mercado novamente testou a linha de tendência de baixo, entrou a pressão vendedora e empurrou o mercado para baixo. Então, pessoal, a gente trabalhava com um cenário que era aqui. Número 1, número 2, número 3, com ombro, cabeça, ombro invertido, com o segundo ombro nessa região, 73 e 100. A mínima do dia 27, 73, 158. Esse cenário, nesse momento, a gente descarta. Ok? E no estudo até que eu fiz para o portal InfoMoney, semana passada e até aqui no YouTube, eu dizia que esse cenário aqui, aí eu vou apagar os números aqui, né? 1 e 3, eu dizia que esse cenário aqui era possível, porque nós faríamos um ombro-cabeça-ombro clássico. Então, nesse momento, o mercado trabalha na retração de 50% de Fibonacci entre esse fundo e esse topo mais recente. E a gente está no finalzinho do pregão, 17 horas e 44. Para mim, não seria uma surpresa, por exemplo, o mercado descer um pouco mais até 72 e 500 para formar o segundo ombro ou até formar esse ombro desde já. Por quê? Se você for avaliar aqui a neckline possível da gente desenhar, ela seria talvez aqui inclinada. Esse cenário aqui seria algo possível. Alguma coisa meio parecida com isso aqui. Ok? Uma vez que nós temos sombra, então a gente poderia sim ter esse segundo ombro mais alto. Eu, particularmente, vejo essa queda de hoje como oportunidade. Então, o mercado... Você vê que o mercado... O petróleo, sim, está caindo perto de 2%. Ok? O petróleo está em baixa. Mas o minério subiu mais de 2% na China. As bolsas exteriores estão em alta. Então, eu vejo essa queda aqui como oportunidade. Lembrando que se a gente olhar aqui pelo semanal, o mercado está 72,910, correto? Se a gente for observar aqui, 73,100 é o topo de 2010. Então, se ele subir e voltar a trabalhar acima de 73,100, o mercado pode retomar o processo de alta. Ok? Então, eu sou enfático em dizer que eu vejo o momento como oportunidade na ponta compradora. Ok? Então, é isso. Falando do BOVA11, que a partir de agora é ativo fixo. Nós temos ele aqui. Pessoal, BOVA11 veio na LTB também, sentiu. E até essa região aqui de R$69,00, R$95,00, R$70,00, ele pode também fazer um obro-cabeção-obro invertido. O BOVA11 é como se fosse o Ibovespa em forma de contrato. Na verdade, é uma ETF. Exchange Trade Fund. É como se fosse o Ibovespa condensado em um ativo só. Então, se você quer comprar mercado, você compra BOVA11. Se você quer vender mercado, você pode trabalhar short vendido também. Então, o BOVA11 poderia fazer isso aqui. Mas, poderia também fazer o segundo fundo onde ele está agora. Mesmo porque aqui já dá para a gente ver uma neckline inclinada. Poderíamos ter o segundo ombro um pouco mais alto também. Então, assim como no Ibovespa, eu vejo no BOVA11 o movimento como sendo oportunidade na ponta compradora. Pessoal, falando de criptomoedas, só se fala nisso, né? Bitcoin. Principalmente o Bitcoin, o mercado fala. Vamos dar uma olhada aqui como é que está. Chegou para trabalhar acima de 10 mil dólares. Está caindo de leve, praticamente de lado aqui no site CoinMarketCap. Petirium também caindo um pouco. Bitcoin Cash caindo um pouco. Subindo, na verdade, 2.81. Vamos dar uma olhada nos gráficos. Lembrando que nessa imersão presencial em São Paulo, a gente vai dar uma palinha. Um dos módulos vai ser sobre criptomoedas, ok? Aqui a gente percebe que o Bitcoin chegou a bater de máxima 11.517 dólares. Aí eu vou mostrar o estudo que eu fiz ontem. Eu acabei apagando para o gráfico ficar limpo. Só está um pouquinho diferente desse valor aqui. Mas é porque aqui atualiza com um pequeno delay, né? Mas ele está abaixo em um pouco de 10 mil dólares. Ontem, pessoal, só repetindo. O pessoal pediu para eu repetir esse estudo aqui. Então, pessoal, nada mais fiz do que isso aqui. Eu vou fazer mais grosseiramente para não ficar muito atrasado aqui. Mas, basicamente, eu joguei Fibonacci aqui. Você vê que o mercado veio no topo anterior e na primeira retração entre esse fundo e esse topo. Mostrando que funciona para criptomoedas normalmente, ainda mais que elas são extremamente líquidas. Aí depois eu peguei e fiz isso aqui. Eu simplesmente projetei a partir do fundo. Eu até comentei com vocês ontem que o alvo era 10.750 dólares. Tanto que bateu e está deixando agora uma estrela cadente. Isso daqui é sinal de correção. Aí tem um monte de história que a CMI vai liberar a negociação dos contratos a partir de dezembro. Aí até a Nasdaq está caindo hoje, porque, de repente, dizem que os Estados Unidos também vão permitir a negociação. Então o mercado fica especulando. Ao mesmo tempo que sobe, cai, porque tem investidores que podem trabalhar em posição short, vendidos. Então fica essa especulação. Ok? E vendo aqui o Bitcoin Cash. Aqui na tela. Está subindo hoje. O Bitcoin Cash é um movimento manjado. Volta até o topo anterior. Eu tinha comentado ontem que era muito provável esse movimento aqui de vir no topo anterior. Ele veio abaixo de 1.470. Ele tende a preencher esse gap. Aqui é a região de 1.330, por aqui. E se pesar, até pode vir na média de 21. Mas se ele ficar acima de 1.470, aí domina o comprador para o Bitcoin Cash. Ok, pessoal? Agora eu vou dar uma olhada aqui nos ativos que o pessoal pede no YouTube. Depois a gente fala dos ativos fixos. Ok? Então a primeira ação que eu tenho aqui, já que está na... IRRB3. IRBR3. IRB Brasil. A gente vê uma clara tendência de alta. Topos e fundos ascendentes respeitando a média. Esse ponto 34,20 era a máxima anterior. Fom rompido, o mercado não sustentou. Mas como tem feito topos e fundos ascendentes em um dia de hoje de sell-off, o ativo não está caindo. Ele tende a continuar subindo, mas vocês sabem que eu não gosto de comprar ativo esticado. Ele me interessaria talvez a 33, testando o topo anterior, deixando um sinal de fundo, ou de repente nesse topo a 31,50. Mas tem clara tendência de alta. Ativo quando ele está esticado, assim, eu... Quando você compra o ativo, depois que ele está descontado, já não é fácil de acertar. Imagina quando você pega perto da máxima. Então eu particularmente estou fora do meu manejo de risco. Falando de metal leve. Metal leve, a gente fez alguns estudos algumas semanas atrás. Nós mostramos que ela tinha uma simetria aqui, um ombro, cabeça-ombro invertido com mais dois ombros aqui. Ela tende a continuar subindo. Ela tinha um alvo aqui na região de 22,80 por ali. 22,78, 22,80. Para quem está comprado, pessoal, se algum dia fechar abaixo de 22,80, exatamente no ponto que ela está agora, além de sinalizar que ela cumpriu o objetivo, tem esse topo aqui, a 22,75. Então, se ela fechar um dia abaixo de 22,75, eu sairia fora e colocaria o lucro no bolso, caso eu estivesse comprado. Acima disso, ela segue subindo. Então, o ponto 22,75, 22,79 é um ponto bem definido, um ponto técnico aí para... para guiar, para te dar referência no papel. O terceiro ativo de hoje, Veli de 3, também estava na listagem. Ela, aparentemente, está tentando desenhar o ombro, cabeça-ombro invertido. O segundo ombro está um parto da montanha, como diria o poeta. É uma ação que não está no meu radar, mas se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Ela está cheirando uma simetria aqui. Esse ativo, se o mercado disparar, para mim, ver esse ativo a 21, 22 reais, não seria uma surpresa. Eu lembro que na imersão de junho, ela fez... Era uma outra figura, mas era simetria também. Era um W meio sinuoso aqui. Ela foi desenhando, veio aqui, e foi fazendo topos e fundos ascendentes e bateu no alvo, que era a região de 21. Então, é um ativo... Certamente, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu trabalharia comprado. Não está no meu radar. Meu carro já está direcionado para outro tipo de ativo, mas eu vejo aí, como na minha visão pessoal, como uma boa oportunidade para entrar comprado. E mais dois ativos aí para o nosso... Os ativos pedidos do YouTube, Move 3. A Move, ela veio... É movida, né? A empresa... Eu tenho pessoas do meu convívio pessoal que trabalham na empresa, dizem que é muito próspera, muito saudável. Só que o mercado, às vezes, no IPO, o valor está exagerado. Então, ela veio para os níveis do IPO e aqui está. Então, assim, de repente, você fala, putz, de repente, será que valeria a pena ter comprado essa ação a 11 reais? Eu não sei. Agora, a 7, é um caso a se pensar. mas ela não tem um sinal consistente de fundo, mas está descontada. Então, é algo... Está fazendo topos e fundos ascendentes sem muito volume, mas parou de cair. Então, uma situação gráfica que chama a atenção. Hoje eu vou fazer seis papéis, tá, pessoal? Falar de TOTUS e de Ehring também. Então, falar de TOTS3, ela... é uma ação que vinha numa tendência de alta muito forte. O que já dá para a gente ver sobre esse ativo? Ela tocou uma região de resistência, era um alvo do movimento perto de 35, está recuando e está fazendo topos mais baixos que o anterior. Inclusive, ela subiu para fechar o gap e entrou força vendedora posteriormente. eu traçaria isso aqui, que é uma linha de tendência de alta. Lembrando que eu não gosto de comprar ação quando elas estão com esse tipo de configuração. Traçar essa linha... Essa linha até que faria sentido. Eu poderia traçar essa linha. Ela perdeu essa linha de tendência de alta, então, tecnicamente, ela está indicando mais queda, as médias estão cruzando para baixo e eu poderia talvez traçar algo. É, vai dar na mesma. A gente deixa essa primeira linha mesmo. Então, ela está perdendo uma LTA, então, está indicando mais queda. Ok? Então, essa aqui é a leitura. E uma outra coisa que me chama atenção é essa região de 31 e 95. A gente pode traçar aqui uma reta. Ela está abaixo desse ponto. talvez se ela for acima dele pode chamar atenção. A gente pode traçar. Sempre esses topos importantes anteriores, eles devem... Você vê que ela bateu depois aqui em maio, caiu. Bateu em junho, caiu. Foi um ponto de congestão depois em agosto, setembro. Você vê que é uma região importante. Então, eu marcaria esse ponto como uma referência. Talvez uma reação com fechamento acima dele poderia me chamar atenção para a compra. E falando de Ehring, por último, HGTX3. Lembra que eu desenhei que ela parece que tem o ombro, o ombro meio maluco, inclinado para baixo. Eu não sei se a figura vai ser acionada, mas perdendo a região de 27 e 10 mostra a entrada de força vendedora. Eu acho que se ela perder 25 e 82 ela dá uma boa acelerada aqui para baixo e aí essa linha vai ser um ponto-chave. Essa linha inferior aqui de um possível ombro-cabeça-ombro inclinado. Eu não vejo, por exemplo, uma configuração de compra para essa ação. Ok? E aí, pessoal, falando dos ativos fixos aqui para a gente finalizar, vamos dar uma olhada como é que está o Ibovespa antes disso aqui. Deu uma acelerada para baixo aqui no final. O mercado que está pesando aí são a saída do PSDB do governo. Aí acham que pode influenciar na reforma da Previdência, aquela coisa toda, mas eu vejo como oportunidade. Aí, falando de BBAS3, ela está exatamente no ponto que a gente tinha traçado de retorno. Então, agora, eu acho que dá para pensar em compra. dava ansiedade de comprar aqui, pessoal? De repente, para algum sim. Mas lembra que eu comentei com vocês que ela viria aqui no 31,22? Aqui está ela, 31,16. Está no 31,25. 31,16 de mínimo. Agora, dá para começar a pensar em compra que ela pode fazer o ombro, cabeça a ombro invertido bem simétrico ali. Porque se você compra agora uma coisa é você comprar 36, 37. Comprar 31, você está pegando um ativo de qualidade descontado. Mesmo que você erre a entrada, você tem margem de erro, você tem gordura e se a ação começar a subir, você ganha muito. Você pega lá perto do topo, o seu risco de retorno não é tão favorável. Aí, falando de Tube 4, ela tem uma LTB, essa linha vermelha aqui, muito importante. Hoje, o mercado como um todo está caindo, ela está indo junto. Está perdendo a LTB, mas está segurando aqui nos 42, que foi mínima aqui do dia 27. Então, abaixo disso, ela pode corrigir mais um pouco, talvez até 41,50 ou mesmo 41, que ela não perde a configuração de alta, mas é desejável que ela fique acima das médias da própria LTB de 42,73, 42,78, que são pontos de referência. Mas vejo também essa queda como oportunidade. E Bradesco, que tem um desenho já mais parecido com o Banco do Brasil, eu comentei com vocês também que eu acreditava que ela descesse um pouco mais. Está aqui o ativo, eu tinha até deixado já a elipse ontem, assim como o Banco do Brasil, ela começa a ficar interessante para a compra nesse ponto atual. É um possível ombro-cabeça-ombro invertido, a ação bem descontada, chegou a bater 37, 37 de máxima, está 32,78. Pode até cair um pouco mais, mas eu vejo como algo pontual, sinônimo de oportunidade. Ok? E por fim, falar da Vale 13 e depois Petro 4. A Vale 13, ontem eu falei para vocês, pessoal, que ela tinha atingido o alvo, então atinge o alvo, o papel volta um pouco mesmo. O alvo dessa movimentação desde aqui debaixo dos 30 e 50 era 36 e 25, que era o topo do dia 21 do 2 e também esse rompimento falso dia 5 do 9. Ela foi ali na região. Aí você fala, professor, mas até onde que vem essa correção? Olha, eu acho que ela deve descer mais um pouquinho para testar essa linha do canal e se pesar, pode vir até 34 e 35, 34 e 50 ou até fechar esse gap. Mas o meu sentimento é que ela corrige até algum ponto intermediário ou já retoma alta a partir de amanhã mesmo ou da sexta-feira. Eu não acredito, por exemplo, num retorno até 34 e 34 nem no gap nem na média. Talvez ela fique mais lateral para a média subir, mas eu não vejo, por exemplo, a Vale. E se ela mergulhar é oportunidade, na minha opinião. Quanto mais ela cai, melhor o risco retorno que você terá. E ela está deixando, sim, aqui um arame de topo, mas se o mercado como um todo puxar, eu não vejo, por exemplo, o Vale numa correção tão grande. Ela pode ficar de lado para a média subir ou de repente ficar aquele estilo de caminhão subindo ladeira. Agora, se tiver uma correção mais aguda, aí seria, para quem está esperando para comprar, seria o melhor dos cenários. Olho vivo no minério de ferro. E Petrobras, pessoal, ontem eu comentei bem com vocês, falei, galera, a partir do momento que a ação perder a LTA, você pode colocar teu lucro no bolso ou até entrar short nela, porque ela vai vir para o 15,28 aqui. Por que, pessoal, que eu afirmei isso daí? Porque entre 15,87 e 15,28 não tem suporte. Então, a ação vem em linha reta, bateu 15,32 hoje. Agora, se ela perder 15,28, aí ela pode configurar isso daqui como um mastro bandeira, aí a ação pode mergulhar. Inclusive, se ela beliscar aqui abaixo amanhã e voltar, pode ser um rompimento falso desse fundo, lembrando que ela tem suporte em 15,06. Ok? Mas aqui era um ponto bem claro de saída já na perda da LTA. Então, ela ficou de lado aqui, ela deu chance para o pessoal realizar lucro e ainda trabalhar short. Ok? Então, é isso aí. Eu vou deixar, pessoal, o link da descrição da imersão técnica aí para vocês. Aqui está o site que eu sempre olho os bitcoins, que é o Core Market Cap. Eu vou deixar ele aí também. E aí, nessa imersão técnica presencial em São Paulo, vai ter um dos módulos. A gente faz dois módulos na manhã, dois à tarde. São dois dias, são só oito módulos. Um dos módulos é específico para criptomoedas. Então, a gente vai abordar a parte gráfica, fundamentos, falar da Jack, que é a carteira que você coloca ali no Google Chrome ou no teu aplicativo de celular. A gente vai falar como é que a gente aplica o gráfico. E a versão que você vai ter do Cartesian para demonstração de 30 dias inclui criptomoedas. É a única plataforma que tem criptomoedas, ok? Meu grande abraço, obrigado, sucesso ao pessoal e até amanhã. Valeu.